Você sabia que uma folha dessa planta pode transformar a tua saúde? O meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje eu quero comentar com você uma das plantas mais incríveis que pode auxiliar, te ajudar de uma forma mais que magnífica, uma cura natural através de plantas medicinais para você que sofre com alguns tipos de doenças, eu vou citar alguns tipos de problemas de saúde que essa planta aqui pode curar através de um chá medicinal, através de uma folha só, tá bom? Ela é uma planta roxinha, ela é parente de uma erva maravilhosa que é muito utilizada na culinária principalmente em comida, pizza, ela pega muito bem por galho, se você quiser multiplicar essa planta é só quebrar o galinho, botar na terra que você consegue ter uma planta linda, maravilhosa e cheirosa como essa daqui Já corre no comentário e me diz se você conhece o nome dela que daqui a pouco eu conto para você, tá bom? Agora eu quero te contar os benefícios que ela consegue te auxiliar através de uma folhinha, através de forma de chá Com as folhas você consegue tratar resfriados e gripes, para você que está na época agora de inverno vai começar, pegou chuva, ficou resfriado, o chá dessa folha te consegue te auxiliar da forma mais incrível para você acabar com gripes e resfriados Alivia tosse, para você que está com aquela tosse seca também, tosse com catarro O chá dela te ajuda também de uma forma muito incrível E além de tudo, para você que está com um sistema imunológico muito baixo, precisando dar um up em um gás te apresento uma das plantas mais incríveis também Para você que sofre com estresse, pânico e ansiedade te apresento também uma das plantas incríveis que através de um chá medicinal você consegue te auxiliar da melhor forma que existe te dá um look gente, olha só para você que já acertou o nome da planta o nome da planta se chama manjericão roxo ele é o mesmo manjericão verde, só que esse daqui é o roxo ele tem umas propriedades diferentes do manjericão verde e continuando com os benefícios incríveis que essa planta consegue te auxiliar é, melhora a visão, melhora a pele, elimina pedra nos rins para você que sofre com pedra nos rins essa planta é incrível de maravilhosa para você tomar o chá todo dia, três vezes por dia e ela consegue eliminar pedras através da urina então ela tem um benefício gigante para você que sofre com pedra nos rins corre para tomar, para te auxiliar e te ajudar com esse problema e para concluir, ela alivia a dor de cabeça e trata os problemas no estômago é uma das plantas mais incríveis que você pode cultivar num vazio no quintal da tua casa outra pode cultivar numa garrafa pet, num local pequeno que você não tem espaço para cultivar coloca uma garrafa pet, uma caixinha de leite porque ela é uma planta mais do que especial, mais do que incrível que pode ser cultivada em qualquer espaço, em qualquer ambiente olha só esse meu aqui olha que coisa linda gosta de sol, gosta de rega não dá dor de cabeça, não dá trabalho para cultivar então você consegue comprar uma mudinha na floricultura plantar em casa e ter essa planta, esse remédio medicinal mais do que incrível na tua casa para você fazer o chá e se curar com esses problemas de doenças que você está tendo se você não tem, mas compartilha este vídeo com aquela pessoa que tem que vai ajudar, tenho certeza através de uma planta medicinal em forma de chá Víctor Horta Navarana está aqui para te ajudar primeiramente, esmaga nesse like para você que chegou até o finalzinho e não conhece nossos vídeos compartilha, se inscreva e vem fazer parte da nossa família para a gente aprender mais dicas sobre plantas medicinais até a próxima e um grande abraço e aí